Quando você ensina algo que é algo extremamente desejável para o seu cliente, e você vê aquela pessoa comprometida a alcançar o resultado, e você supervisionando com o seu conhecimento, aí traz um sentimento de valorização e de autoestima profissional muito alto. Porque você sabe que a pessoa está alcançando o resultado porque você está influenciando ela positivamente na vida dela. Sim. E isso é extraordinário. Então, isso traz um sentimento de valorização, uma autoestima profissional muito grande, e por você estar supervisionando o resultado, você está ensinando a pescar, você não está dando peixe. E isso tem um valor monetário muito mais alto do que outros ofícios que você simplesmente é contratado ou é pago para executar uma sequência de processos e ponto final.